São João, filho de dançarina de quadrilha, ganhou nome em homenagem ao santo no Piauí. Hoje, o filho de 4 anos acompanha a mãe nos ensaios e nas apresentações da quadrilha luar de São João. Assista agora em Últimas Notícias O amor pelo São João fez a costureira Amanda Batista dançar quadrilha durante as duas gestações e na segunda gravidez. A Amanda dançou até três dias antes de João Miguel nascer. O menino recebeu o nome em homenagem ao santo de quem Amanda é devota. Neste dia de São João, 24 de junho, o Jean conversou com a bailarina da quadrilha Junina Luar de São João, de Teresina, que dança profissionalmente há 15 anos. Segundo ela, a paixão pelas festas juninas surgiu quando ainda era criança. Abre aspas A minha experiência com o São João vem desde a infância. Acredito que me apaixonei pelo São João na infância e desde os 12 anos eu danço em quadrilha Junina adulta. Fecha aspas Contou ela Em 2012, durante a sua primeira gravidez, veio a experiência de dançar até o oitavo mês da gestação, quando esperava Maria Giovanna. Em 2014, Amanda começou a dançar na quadrilha Luar de São João, onde, segundo ela, veio a sua primeira realização de sonho, ao dançar no Festival de Quadrilhas Juninas da Globo. Abre aspas Foi incrível ir representar o Piauí fora do nosso estado, apesar de tudo ter sido um pouco corrido em relação ao tempo porque chegamos praticamente em cima da hora de dançar, mas deu tudo certo. Fecha aspas Falou Amanda Apesar do amor pela quadrilha, Amanda contou ainda que precisou sair da Luar em 2015 por conta das dificuldades para ir aos ensaios. Ela é moradora do bairro Dirceu, zona sudeste de Teresina, e os ensaios acontecem no período da noite, em sua maior parte, no Mucambinho, zona norte da capital. Após dois anos afastada, em 2017 Amanda resolveu voltar para Luar. Recebi o convite de um amigo para dançar em outra quadrilha, onde ele dançava. Fui noiva com ele lá por dois anos, e em 2017 resolvemos ir juntos para Luar. Meu coração, desde que pisei na Luar, se tornou dela, relembrou a dançarina. Ao retornar para Luar em 2017, Amanda estava grávida do segundo filho, e a partir dos três meses de gestação, após liberação médica, começou a participar dos ensaios. De acordo com ela, a autorização veio após todos os exames estarem normais. Amanda também fez acompanhamento com uma nutricionista que fez uma dieta adequada à rotina de ensaios, que se intensificava à medida em que a temporada de apresentações se aproximava. Ela contou que durante o mês de maio, são em média cinco ensaios por semana. Abre aspas. Fecha aspas. Durante todo o período da gestação, Amanda contou que recebeu apoio dos companheiros de quadrilha e do público, que por vezes ficava surpreso quando ela tirava o figurino e o barrigão ficava evidente. Abre aspas. Fecha aspas. Apesar do apoio da grande parte do público e dos amigos, Ravena recebeu críticas e palavras de julgamento como Você é louca? Isso vai fazer mal pro bebê, ou Nossa, que irresponsável! Mas segundo ela, passou por tudo isso e conseguiu fazer todas as apresentações. Abre aspas. O amor pelo São João, pela minha luar e meus santos padroeiros São João, que inclusive o nome dele é em homenagem ao santo, São Pedro e Santo Antônio nos abençoaram muito e permitiram que minha gestação fosse muito tranquila. Fecha aspas. Comemorou Ravena. Ele frequenta os ensaios e apresentações. Vai comigo desde a apresentação em Teresina até as viagens mais longas. Ele já foi para Recife 2018 e 2019, e Floriano, São João do Arraial, Autos, Regeneração, Piripiri, Demerval Lobão e outras, citou ela. Ravena informou ainda que o grupo terá uma agenda de apresentações até agosto, e que este ano a experiência tem sido incrível, já que é o primeiro ano após a pandemia que o grupo se apresenta nas quadras para o público. As apresentações este ano têm sido incríveis. Até agora tivemos apenas três, mas onde chegamos sempre somos bem recebidos. Depois de dois anos de pandemia senti o calor do público novamente. Ver aquela plateia esperando para te ver dançar. Não tem preço, ressaltou ela. Ela informou ainda que se sente acolhida, e que a Junina é a sua segunda família, e que se sente plena e feliz quando está dançando. Costumo dizer que a Luar do São João é minha segunda família. Quando estou dançando na Luar do São João me sinto plena. Feliz e realizada não somente por amar o São João, mas também por amar a Luar, finalizou Ravena. Celular com set para a direita confira as últimas notícias do G1 Piauí. Celular com set para a direita acompanhe o G1 Piauí no Facebook, no Instagram e no Twitter. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.